Warcurs é detonando aqui o estúdio show livre, salve salve rapazes, seu Luciano cansou aí né mano Cansa cara, é bom cansar sim, porque legal recebê-los aqui, salve seu Richard, Edu, Marcel Aliás vocês são da Paraíba é isso mesmo, pode ter que falar no microfone Somos da Paraíba mesmo, na cidade de Campina Grande E tem cena lá Luciano? Tem, e boa, a cena do Nordeste de metal é muito forte, muito forte mesmo Eu vi que vocês circularam por lá, tocaram no palco do rock lá na Bahia, eu toquei lá no palco do rock também E ali a gente sentia força né, porque durante o carnaval, quatro dias de só camisa preta, som pesado de tudo quanto é tipo É que ele foi uma surpresa pra gente, porque tem aquela ideia que em Salvador, ah só carnaval, beijando carnaval E foi muito foda lá, a galera lá recebeu a gente muito bem, foi muito legal, foi uma honra ter tocado lá Que legal, a banda, a banda, vocês tocam faz tempo né, já, pode falar Richard Tá ligado esse microfone aí? Ah, agora tá hein Ah, nós tocamos lá há mais ou menos cinco anos já Aham O Warcust tem o... desde que criou o Warcust desde 2010, por aí Mas a gente já, meu irmão e eu, é desde 2003, então já é um tempão pra caramba Caramba, essa formação tem quanto tempo? Essa formação aqui foi a partir do ano passado Ó, que legal, um ano Isso, depois da turnê da Nossa Europeia, nosso vocalista teve que sair, porque ele foi morar fora Aí isso, encontramos o Luciano, nosso amigo aqui Que legal Que tá detonando pra gente E tá substituindo a altura né A altura Que legal E cara, vocês lançaram já quantos discos? Esse aqui, eu tô com um álbum aqui ó The Last March Esse aí é o segundo álbum É o segundo álbum E esse álbum aqui o Luciano já gravou, já ou não? Não, não Os dois álbuns ainda foram com o nosso antigo vocalista, Jean-Claire O primeiro foi o Escape from Nightmare Que foi lançado em 2012, né? 2012 2012 E o segundo foi esse aí, que foi lançado em 2014 Cara, e vocês fizeram uma turnê europeia, é isso mesmo? Isso, fizemos uma turnê europeia com o Centurion, que é uma banda holandesa E o... não é o quê? Eu esqueci aqui de São Paulo Nos brothers, Edu, Felipe Legal Antigamente ainda era Guilher e Quinho E vocês passaram por onde nessa turnê europeia? Passaram pela Bélgica, Holanda, França Eu não lembro todos, alemã O total foram 15 shows Caramba Em 7 países diferentes Que legal, hein, Marcel Que legal, hein? É legal que vocês são uma banda relativamente nova E da Paraíba, que é fora do eixo Que a gente diria Até que vocês estão fazendo conquistas importantes E esse disco aqui eu acho aonde? Acho em qualquer lugar? Com todas as melhores e nas piores lojas? Como é que é que é a história? Bem, a gente pode encontrar em vários cantos A gente já deixou o pessoal da Die Hard A gente está fechando uma coisa bem bacana Sobre merchandising completo com a Zen Store A gente veio para cá para fechar isso também Entendi Em breve vai estar no site deles No nosso site Já para divulgação em geral A gente consegue baixar o disco também? Baixo Tem o iTunes CD Baby Spotify Spotify é os dois discos Pode ir dar uma sacada lá Pô, que legal, hein? E vocês estão em São Paulo para quê? Para uma turnê ou para uma... A gente veio para fazer alguns shows E fazer o show livre A gente criou uma turnê A Clava Forte Junto com o Necromses e o Cangaço Infelizmente ela não rolou Porque teve problemas entre as vans Entre os integrantes Parece que o integrante perdeu o emprego Essas coisas assim Entendi E ele não pôde vir Então a gente acabou cancelando dois shows E fazendo só dois shows aqui mesmo Ah, mas está valendo, né? Para quem... A gente ia vir para fazer quatro Dois ainda salvaram a gente Cara, e é legal ver a sua cara, Richard Porque eu estava pensando que você era o Primo Id, cara Só um cabelo passando para lá Cabelo passando para cá E, cara, vocês tocaram com quais nomes Do metal nacional Já... A gente tocou... Fala no microfone, hein, Marcelo A gente tocou em alguns festivais Bacana Com algumas bandas brasileiras grandes Como Sepultura O Rato de Porão O Crisio também O Claustrofobia Aqui de São Paulo também Foram bandas bem bacanas Que deu para ter um contato com os caras Ver mais essa questão do Do backline, do pessoal Acompanhar mais o backstage mesmo, sabe? Que legal Então foi bem bacana E é louco que vocês são mais ou menos Uma meio que a linha de frente da Paraíba Porque eu não conheço outra banda de metal Da Paraíba Na verdade, a Paraíba tem muita banda Muita banda foda, cara Tem muita banda legal mesmo São poucas que tem um espaço de vir Sim Para o sudeste do Brasil Para o sul Ou até mesmo para a Europa, né? Para questões financeiras Ou então questões de contato QI Então, assim Se a gente for citar Tem muitas bandas boas mesmo Na Paraíba Que legal Ó, quero conhecer mais Caramba, que sonzeira, rapaziada Valeu Nossa, mano Vocês não ficam com o tempo de nitidão? Meu Deus do céu Vai perder os dedos dessa daí Muito bom, rapaz Muito bom mesmo E a rapaziada está gostando aqui Mandando vários salves para vocês Algumas perguntinhas e tal O Varg Vergenes Fala A pegada desses caras É de outro mundo Ó, só Que bacana O Rodrigo Costa Rodrigues Fala Manda um abraço Para o Ice Em Cachoeira dos Guedes Manda um abraço Para o Ice Em Cachoeira dos Guedes Cachoeira dos Guedes Ó, só, hein O Joel Souza E o Vitor Luiz Pedem um salve Para Campina Grande Agradecer O pessoal do Campina Grande Que dá a força A gente aí Do caralho lá A cena lá é massa Vocês são fodas Que legal O Jefferson Nascimento Só grita aqui João Pessoa É O Yuri Yuri Agra Fala Salve para o Guerreiro do Metal Júnior Maciel Vou mandar um abraço Para o Júnior Maciel Galera aqui O Lucas Aqui é o Lucas Poderiam perguntar Sobre o segundo álbum The Last March E o início da carreira E a força do metal Bem, a gente já falou Da carreira Mas a gente poderia falar Um pouquinho mais do álbum O álbum foi produzido aonde, Richard? O álbum foi produzido A gente fez a pré-produção Antes em nosso estúdio E a produção e a gravação Foi em João Pessoa Com o Vitor Hugo No estúdio E o estúdio Galo E o estúdio H2 Foi na Paraíba mesmo Não foi fora de lá, não É legal Porque o som ficou muito bom, cara É, a gente Tipo Muita gente Sai de lá Do Nordeste Para vir gravar Aqui no Sudeste Dizendo que tem Tem produtores muito foda aqui Tem Mas lá também tem uma gente Gente pra caralho Que sabe trabalhar com isso Eles sabem Fazer tudo Para que o som do metal Fique muito foda E teve alguma participação especial Alguma coisa assim, não? Não, não Nesse CD, não No primeiro ainda teve um solo De próprio Vitor Hugo Que é baixista Que teve um solo de baixo Mas nesse segundo, não Nossa, né? A gente não pode prestar atenção Nessas conversas paralelas, né? É Mas nesse disco Agora não teve participação Não, não teve, não Foi totalmente a banda E pronto Que legal Olha só O Felipe Guimarães Jacques Fala parabéns ao Arcurse Que venham a Santa Catarina O mais breve possível Eu mando um salve pro Felipe aí Se possível aí O quanto antes Só chama a gente que a gente vai Pô Bota a mochila nas costas E se manda pra ir Com certeza O Diego Vidal fala O Arcurse Arrebentando como sempre Ó Só mesmo Ara Rock Night Fala um alô pra galera De Arapiraca Alagoas Que o Arcurse Volte logo Vocês vão pra lá? Um agradecimento aí O pessoal de Arapiraca Que Foda demais, galera A recepção lá, galera É muito boa A cena lá é muito boa também É muito importante lá no Nordeste Bacana O Varg Vergenes Fala aqui Faz uma pergunta agora Como faz Pra eu poder fazer Um Um cultural desse jeito Entrega O segredo aí Muita cerveja Simples Muita cerveja Sabe que o João Gordo Tinha uma técnica Que era cantar Comendo bolo puma É, já ouvi falar Dessa história de João Gordo O meu é cerveja mesmo Que tá bom Acha bolo puma, né? E quem limpe depois, né? O Joel Souza Pergunta pro Dudu Se vai ter racha Hoje na ABB E aí, Dudu? Fala no microfone, Dudu Vai sim O Dudu tá dizendo aqui Que vai Vai Lembrar a galera Do tal nome na lista Do racha aí, hein? Opa Ó Se racha Vai pegar O Diego Lopes Fala Qual foi a maior Contribuição Para a banda Após a turnê Pela Europa Qual foi a maior Ah, acho que Ia divulgar, né? O trabalho, né? Além de divulgar É a experiência, sabe? Porque tipo A gente Todo mundo que toca metal Aqui no Brasil Sabe como é difícil Pra caralho Você tentar Manter isso Porque Todos nós aqui Trabalhamos Temos nossos empregos Assim, coisa e tal Mas tipo Isso aqui É um trabalho É paralelo Não é tipo Como é que se diz? Um hobby, né? Um hobby Não é um hobby É um trabalho pra gente também A gente não ganha com isso A gente mais investe E tipo Nossos trampos Nossos empregos Todos lá É o que subsidia a banda E tipo A gente ir pra Europa Então, no caso A gente só traga Final de semana É sexta, sábado, domingo Sexta, sábado, domingo Sexta, sábado, domingo Às vezes Três, quatro Dados seguidos Lá a gente pegou A primeira pena Foi nove dados seguidos É, ou seja A gente pegou férias, né? Pra gente poder viajar Ficar ausente aí uns 20 dias Fazer a rota lá de Quinze shows Praticamente todos seguidos Apenas com Um ou dois day-offs Pra aproveitar o máximo A estadia pela Europa, né? E a satisfação maior É justamente você Estar tocando Pra o público europeu Que é um puta De uma galera Que curte metal E ainda mais Encontrar bandas conhecidas, né? Bandas que a gente curte Só por CD Ou uma vez ou outra Que aparece no Brasil Os caras estarem No show da gente Nos prestigiarem E, pô Dá maior força Vai lá, continua Me dá o CD Troca o material Da próxima vez Passa por aqui de novo Isso é muito bacana Legal Os caras valorizam, né, cara? Apesar de Você não precisa ser um sucesso Pra o cara valorizar, né? Você precisa ter um som legal Exatamente A gente vê que Até essas bandas Elas tocam no mesmo lugar Que a gente tocou lá Que não são imensos Assim, imensas casas São pubs pequenos Incantation tocou com a gente Num... Como é que chama o negócio? Como é? Um container A gente tocou no festival Na Espanha Dentro de um container Ou seja, é de verdade, né? Não é ninguém Que fica lá Porque meus 30 margens Eu quero tocar no Monsters of Rock Não Ah, sem dúvida É rock and roll Na veia Na raça E vambora E a gente tem que ter Mais a que agradecer também A todos os produtores Que estão sempre acompanhando a gente E curtem o trabalho da gente Todo mundo lá da Europa também Que deram a maior força O pessoal dos festivais lá Sei lá, na Espanha Tem a Marta lá da Espanha Que faz um puta de um festival Dentro do container Brutolobos Que legal Ou seja, a gente deve Esse agradecimento Aos produtores Que estão confiando No nosso trabalho, né? Que legal isso Olha só, a revista Rock Meeting Fala aqui, ó Nossos amigos do Warcruz Ah, eles estão Divulgando aqui O programa tal Valeu A revista Rock Meeting O Joselito Rocha Fala Acompanhando a transmissão O orgulho de ser Conterrâneo desses caras Ó, mano Salve pro Joselito aí Oi, Joselito Para de beber, caralho Ah, ele bebe muito? Então ele é cultural também, né? Vai fazer o cultural Igual ao mim nesses dias Boa Ó, o Eduardo Lima Pergunta aqui Como surgiu o nome da banda? Cara, o nome da banda Foi bastante difícil, sabe? Porque a gente Na verdade O primeiro nome da banda Que nós tivemos Era uma música do Slayer Que se chamava Post Morton Ah, sim E aí nós passamos muito tempo Com esse nome Acho que Um pouco mais de um ano Não sei Mas aí quando a gente Decidiu gravar o disco O primeiro disco da gente A gente viu que tinha Uma banda com esse mesmo nome Nos Estados Unidos Que era a banda de Trash E ela estava desativada Meio ativada E a gente pegou E decidiu trocar de nome Então a gente pegou E começou a pesquisar nome Nome pra cima e pra baixo E aí eu gosto muito do Creator E aí tem uma música do Creator Que é Workers E aí nosso ex-guitarrista Deu a ideia de colocar um D no final Pra ficar diferente Então acho que Foi tipo em conjunto mesmo A banda em conversa E lista de nomes E vai essa mesmo Ficou legal Que legal Boa escolha Rapazes O tempo urge Estamos chegando ao final Considerações finais aí Tem show O que vocês vão fazer Tem algum recado pra rapaziada Tem, tem show A gente volta pra Campina Grande Acho que amanhã E já no próximo final de semana Dia 23 Já temos o show no Moto Fest Moto Fest lá de Campina Dia 7 e o... Dia 7 e 8 de novembro A gente toca em dois festivais grandes No Nordeste Que é dia 7 de novembro No Festival Mundo De uma pessoa Um abraço lá pro pessoal Do Festival Mundo Rayan e o pessoal todo lá E dia 8 de novembro A gente toca no Do Sol Festival do Sol Que é o nosso outro amigo lá O Foca Então onde é 7 e 8 de novembro São essas datas Que legal Vocês trouxeram camiseta Merchan Tem um monte de coisa aí Então a rapaziada pode ficar ligada Onde? No site de vocês? É No nosso site Por enquanto ainda A gente vende O método de contato O cara entra em contato conosco A gente vende e envia Se a galera aguardar um tempo A gente vai estar Como tá fechando O acordo A parceria com a ZN Vamos botar tudo No site dos caras A gente vai ter o link Do nosso site Pra o site da ZN E lá você pode comprar Camisa Boton Chaveiro Caneca de chope Caneca de chope Que eu trouxe pra você aí Você tem um presente aí Procamente Pega lá pra mim Vai O Lucas O Lucas não faz nada Só fica aí Olhando no iPad Você já viu um trabalho Que você fica olhando no iPad Isso é legal né O Lucas Lucas Quer trocar não Olha só Toca guitarra É Cuidado hein Olha só a caneca aqui Olha A canecona Virar aqui É legal que assim Na luz Fica translúcido Ninguém vê o que tá escrito Mas tem uma coisa escrita aqui Entendeu Ó Aqui Aê Melhorou Melhorou Tava quase pra ler Mas tem uma coisa escrita Bem legal Tem aqui ó Stay cursed Aqui atrás Quando você botar a cerveja Vai aparecer Se preocupe não E esse quarto aqui O que que é Esse é o logo da gente É o W Ah É um W É um W disfarçado Pode ser um 4 aí também Pode ser um 4 também Vocês me enganaram hein rapaz Rapaziada Obrigado vocês terem vindo aí Voltem sempre Esperando o terceiro álbum de vocês aí Boa sorte aí E vamos terminar com música Com o War Cursed Ao vivo aqui no Show Livre Fui Um brinde E vamos lá